Música E aí galera gamer aqui quem fala é o Ramuri Bem vindos ao quarto capítulo do Doom 3 no Horror Game Show E vamos subir e seguir aqui no jogo né Na última parte paramos nessa parte aqui Caraca É aqui dentro rolou uma coisa muito feia né Mas pelo que eu vi tem uma outra porta aqui do lado E vamos ver o que tem aqui Um cadáver Uma missão aqui Acho que já tá cheio né Beleza não tem nada aqui Então o negócio é o seguinte Vamos ter que entrar aqui nessa coisa Essas coisas se mexem De Jones é isso Tem um círculo brilhando ali no meio Opa Ouvi o que não era pra ouvir Tá chovendo aqui né Na minha cidade Qualquer coisinha se estiverem ouvindo barulho de chuva Me perdoem Mas eu acho que não é coisa alta não né Meu microfone não tem muita sensibilidade Jesus do céu Vamos ver essa coisa cara Opa tem mais ali Caraca velho Jones é isso aqui dentro cara Essa coisa se mexe velho Essa coisa se mexe cara Nossa velho Que nojento Beleza né Então vamos seguir aqui cara Opa Tem que ficar atento que tem bicho pra todo Nossa que foi isso cara Que que foi isso velho Ouvir uma risadinha aí do satã né Opa Não Morre diabo Caraca velho Vou andar com mais cautela aqui Porque pelo que eu tô vendo Tem muito monstro Deixa eu descer aqui Ai 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 Bem a porta aqui arrombaram Agora é pra ir pra onde? Se eu peguei um PDA ali eu acho Foi isso que eu fiz Então acho que eu tenho Opa é Ai 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 Caraca Vixe Não tô vendo nada velho Os caras não são burros não Apagaram a luz Acho que eu matei o primeiro Ficar atento aqui que o negócio é tenso hein Ficar bastante atento Porque Isso não tá legal Aí Garota Agora abri a próxima parte Deixa eu ver o que tem aqui Tá tenso Ai 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 E Ah Acho que é aqui que eu tenho que seguir Não Era aqui que tinha aquele zumbi né Cara Acho que isso aqui vai ser um atalho pra alguma coisa Eu vou descer aqui Ah Droga Perdi saúde Ah Aqui onde tava o doutor lá Aqueles carinha lá Beleza Peguei um Peguei Opa Ai Filha da mãe Me deu uma tapa na orelha Hum O que que será que tem aqui Login da área Conectando Deu erro Falha na conexão a rede Antiburra esse negócio Posto bloqueado Então Acho que agora com aquele PD novo que eu peguei Deixa eu ver ele aqui Ai Ai me desculpa pessoal Tô meio gripado Opa tem um negócio aqui Um colete Beleza Acho que agora tem que subir ali E abrir aquela porta Ah caramba Ah perdi vida de novo Cara Ali aquele cara Morreu Será que agora vai? Ae Agora vamos passar por Laboratórios Alpha Opa Veremos agora que vai rolar lá embaixo Vou pular aqui o loading Beleza Acabou o loading aqui Agora Opa Rapa Beleza O velho falou algumas coisas aí Que infelizmente não deu pra ouvir perfeitamente E agora Beleza Eu acho que houve alguma coisa aqui Eu acho que houve alguma coisa aqui Não 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 A gente não tem nada aqui não Cara Deixa eu pegar aqui algumas coisas Ai meu Deus Nossa O bicho se levantou do nada Tem mais cuidado com esses cadáveres Agora eles estão se levantando Cara Aqui tá mais Até escuro demais Ae Opa Tem outro aqui Cadê cara Não tô vendo Escuro demais Isso aqui foi pra vala Tem outro aqui Recarregar essa arma aqui Que tá muito escuro Cara Não sei o que tem aqui Cara Só ouço o barulho deles Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Nada aqui Nada aqui Opa Tem que andar com cuidado aqui Porque tá tenso Pouco de vida Beleza As luzes acenderam Então fica mais fácil De ver alguma coisa Pelo menos nessa área Beleza Acho que agora tá aberta essa porta Chupa lixo Costinha é a rola Tem mais hein Ouvi mais Ouvi mais Opa Ai droga 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 A munição tá acabando Caraca Esses bichos são muito safados Veio logo dois Acho que tem mais lá na frente Acho que tem mais lá na frente Vamos ver aqui Opa Zumbi Já Elvis Caraca Deixa eu ver aqui Nada aqui Será que esse gás machuca? Não Não machuca Opa Deu uma musiquinha tosca Aqui Ai Filha da mãe Cara Não Caraca velho Deixa eu ver Opa Nossa senhora Acho que estraçalhei eles Viraram pó Isso aqui serve pra ir pra lá Vamos ver aqui Aqui não tem nada Aqui aquela área Ai 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 Tomei dano de que cara? O que foi que me causou dano? Que droga me causou dano Droga velho Droga velho Tomei dano do nada Deixa eu ver aqui Opa Merda 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 Chupa Ai caraca Mano esses bichos não para de vir Deixa eu ver o que tem aqui embaixo Ai Um pouco de vida Precisando mesmo Cara Esses bichos estão descendo A porrada em mim Cara Tem muito deles Beleza Beleza Agora o que que eu faço? Aqui tem um negócio Um armário número 9 Opa Nossa cara O que que é isso? Opa Zumbi Morre zumbi Droga é essa cara O que que é isso? Ai Jesus Ai Jesus Que foi isso cara O negócio Ai Filha da mãe Aquela coisa tirou isso na minha cara Mas que droga era aquela Véi Nossa Nossa Que coisa do satã Mano Beleza Aqui tem um Vídeos e disco Um outro PDA Keyberger Beleza Beleza Deixa eu ver aqui Mais nada A vida Agora que eu tenho que pegar Agora o negócio é o seguinte Tem um armário aqui pra abrir Cara Eu vou dar uma olhada nos PDAs aqui E vou ver se eu descubro a senha Volto já pessoal Bem pessoal Eu não consegui encontrar nada Absolutamente nada E vamos prosseguir logo aqui né Pra dar o tempo de vídeo aí Vamos ver aqui O que tem mais pra frente Ai Caraca Filha da mãe E essa coisa aqui Olha o Raziel Ai Que isso Aparecendo a mini Os cadáveres pulando em cima Nossa Gás Tem que se pegar fogo hein Não sei Hum Aviso Raio Opa Tem mais pontaria que você ó Idiota Beleza Então ó Não entre Seu EPS Tiverem Atividade Beleza Eu acho que o EP Esse raio Não tenho que entrar com ele Em atividade Mas eu não sei O que eu tenho que fazer agora Cara Vou logo Vou ali Ver o que Que abriu É Não dá pra abrir essa porta Se eu soubesse pelo menos uma senha Não dá Não dá Não dá Não dá pra descobrir Like a boss Assim não Beleza Esse PC não tem nada E agora Eu acho que dá pra ir abaixado aqui Pera aí É Dá pra ir abaixado Enquanto ele Tiver aberto Agora Opa Aqui tinha uma porta Chupa lixo Caraca Nada aqui Nada ali Nada colar E pum Outro zumbi Foi pavada Virou pó Uns restos mortais De outras pessoas Aqui Que tem mais Aqui Eu acho melhor Não tocar nisso Ouço passos Ah Mais outro zumbi Armadura Não sei o que nada Tem a ver com armadura Caramba Opa Energia Coupa Termina Copia terminada Blá 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 Beleza Eu acho que é melhor Ficar olhando Esses computadores Assim Que as vezes Tem muitas coisas Neles Úteis até Não era pra ter Pegado sem remédio Eu acho Mas peguei Opa Ai Ah filha da mãe Prevê meus movimentos E agora Eu vou ver Que droga é essa Cara Que bicho escroto É esse que tá dando Essa risada Ah velho Ah minha nossa E agora Pei Morreu Pei Chupa Leixo Boa 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 E agora Vou Vim aqui Beleza Beleza Nada Nada aqui Nada aqui Ai meu Deus Opa Outro zumbi Cara É muito bacana Esse lance Ter que ficar Trocando Arma Nossa Outro zumbi Sai 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 Caraca Velho Não dá pra ver Só dá pra ouvir E olha E olha lá Se eu tivesse um headset Foderoso Aí eu ficava até calado Mas o meu headset É baratinho Ah mas Boa 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 Morre Diabo Caraca velho Pelo menos tinha esse medicamento Aqui Pra recompensar Tudo que eu perdi Ali atrás Beleza Tem esse zumbi Aqui Acho que não tem mais nada Nessa área Pronto Aqui eu acho que vou fazer o que Baixando o PDA Ai 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 Varrendo Tá varrendo Alguma coisa aí Vamos ver o que vai dar nisso Fazendo a varredura Aqui O que será que vai acontecer Eu acho que fez alguma coisa Eu não sei o que foi que fez Gostei de uma coisa Eu acho que já deu um tempo Bastante tempo de vídeo Viu pessoal Fazer o seguinte galera Vou encerrar o vídeo por aqui Logo logo vou tá trazendo O quinto capítulo Vocês observaram Já tamo avançando Bastante coisa né Tem uma super arma laser Na frente É Eu acho que encerrei o gás Por aqui E é isso aí Deixa eu matar esse último zumbi Aqui Pera aí É Foi pra vala Então galera Logo logo Vamos tá prosseguindo aqui Na história do jogo E Ai meu Deus Nossa senhora Corra não Filha da mãe Corra não Peste Morre já É Acho que tá na hora De finalizar o vídeo Pessoal Já ficou muito Ficou muito tempo De vídeo já né Pelo que eu tô vendo Então vamos prosseguir aqui Na próxima parte Que tá tendo uns mistérios Aqui né Acho que no próximo capítulo Vamos ter mais algo De interessante Importante pra mostrar Então vou ficando por aqui pessoal Muito obrigado Pra quem assistiu até agora É Não se esqueça de avaliar o vídeo aí E é isso aí Se você não é inscrito no canal E gostou do trabalho aí É Se inscreva pra continuar acompanhando os vídeos E sigam-me no Twitter É Pra ficarem sabendo De alguma informação nova Que eu quiser trazer né Se eu for postar um vídeo Ou coisa do tipo Lá vocês vão tá sabendo melhor Do que no Youtube bugado né Então é isso aí pessoal Vou nessa Falou Um abraço E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau